A inocência e a simplicidade são como candelabros que iluminam o espírito de quem reza. Paz e bem a você que nos assiste pela TV Franciscanos. Rezamos hoje o quarto dia da trezena em honra a Santo Antônio. Neste dia, refletimos o tema Santo Antônio, homem de santa oração. Santo Antônio foi um grande pregador, um grande santo que converteu multidões a partir do seu dom da palavra. Mas, para ser um grande pregador, é preciso ter intimidade com a palavra de Deus. E esta intimidade se dá através da oração. Quem lê a palavra e não ora, não a coloca em seu coração. Lê apenas com a cabeça, aprende, mas não vive, não interioriza a palavra de Deus e não a põe em prática através de sua vida. Durante sua intensa atividade apostólica, Santo Antônio retirava-se muitas vezes para rezar, para estar a sós com o Senhor. Santo Antônio foi, antes de mais nada, íntimo com a palavra de Deus. As pessoas se convertiam porque sentiam-se tocadas por aquelas pregações, mas também porque vinham sinceridade no coração do santo. Por isso, Santo Antônio atraiu tantas pessoas, não para si, mas para Deus. E Deus fez de Santo Antônio um grande instrumento de conversão das pessoas. Fez e continua fazendo até os dias de hoje. Que nós, ao olharmos o exemplo de Santo Antônio, possamos abrir o nosso coração para fazer essa experiência de Deus através da oração. Rezemos juntos essa prece. Ó querido Santo Antônio, homem de santa oração, rogai por nós. Rezemos juntos, vamos para aής. — Irmãos. Legenda Adriana Zanotto